Já temos um terreno incrível que a prefeitura nos cedeu para fazer a nossa creche aqui de Suzano. Agora o que está faltando? Começar a obra, é isso aí. Vamos lá pessoal, vem ajudar a gente aqui nessa demolição. Terruba! 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 Hoje a gente não vai construir só um novo espaço, a gente vai construir um novo futuro, um novo lugar, um lugar muito especial para as nossas crianças aqui de Suzano. Essa creche vai ser feita com o coração de cada um de nós, cada um de vocês. Por isso eu conto com vocês, vamos lá pessoal! Terruba! 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 Terruba Nós estamos com a turma bem grande Quebrando Limpando toda a parte de empurro O nosso prazo é curto, mas nós vamos conseguir Estamos determinados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai ter uma forma Agradecer a paciência que as crianças estavam tendo Esperando a nova creche A gente não podia deixar de levá-las para um passeio A criançada fez uma visita ao zoo parque Para interagir com a fauna e a flora do nosso meio ambiente E para proteger essa garotada A Kimberly Clark enviou a loção repelente hug estuma da Mônica Ela foi elaborada especialmente Para a pele delicada das crianças A sua fórmula é dermatologicamente testada E tem uma exclusiva fragrância com cheirinho de bebê E a loção repelente hug estuma da Mônica É super fácil de aplicar E garante uma aplicação segura Para crianças acima dos 6 meses de idade Então é vamos lá, vamos lá Pessoal, ó, não é a onça, tá? Esse aí é a Jagat Chirica. É o signo de Bengala. Ele é asiático. Passa a mão, pode passar. O dia a dia a gente está fazendo um projeto com os animais. Eles vêm por foto, vêm no vídeo. E hoje eles estão muito perto. Passaram a mão no jacaré, na cobra. Estão se divertindo com a girafa, com o elefante. A gente está muito feliz. Quando falou que é um parque que tinha zoológico, ele já ficou. Tanto é que ele estava doentinho, a gente foi para o hospital. Ele falou, mas eu tenho que estar lá para ir ver o zoológico. Gente, nesse passeio, a criançada aproveitou muito. Mas por seus filhos aproveitarem muitos e muitos passeios, a Ninho, pensando no bom desenvolvimento e crescimento das crianças, dá dicas sobre 10 sinais da boa nutrição. Um deles é o crescimento adequado. Para isso, é preciso manter uma dieta rica e variada, com frutas, legumes, verduras, cereais e leite. Sempre em horários fixos. Isso dá muito mais disposição para brincar, porque aumenta a capacidade de reagir aos estímulos. Regula o peso e melhora a tensão. Ninho fortificado da Nestê, o grande aliado da boa nutrição do seu filho. O zoológico estava sendo uma experiência incrível para todos. Enquanto isso, nós todos também nos preparávamos para uma experiência que ia ser muito emocionante. Afinal, depois da cirurgia do Felipe, a expectativa de todos era enorme. A sua vida podia ser transformada naquele momento. E, de certa forma, a vida de todos nós. Hoje, a gente vai ativar o implante do Felipe. Então, hoje, a gente pode ter qualquer tipo de reação dele. A gente pode ligar, ele pode chorar, ou ele pode sorrir, perceber o som, ou ele pode até não perceber muitos sons. Pode ser que ele não escute todos os sons inicialmente, mas precisa estar confortável. Puxa aqui, Felipe. Puxa aqui. Puxa aqui. Ui, tem barulho. Puxa. Puxa. Tem barulho. Tem. 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 Feliz. Tem. 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 Tem orelha, né. Fai tocando música, só música, Felipe. Ele mexa a orelha Tem barulho Como é que é aquele aparelho do FM? A professora vai usar um microfone E no aparelho do Felipe Vai ter um receptor Então quando a professora fala O som da voz dela vai direto No implante do Felipe Bacana, né? Você agora vai ouvir, seu bonitão Esse aparelho que a doutora Estava dizendo, o Alexandre Que está aqui Vai dar para vocês de presente Aquele aparelho do FM para vocês levarem para a escola Mais dois anos adicionais de garantia Além dos três anos, você já vai ter Cinco anos do aparelho E que seja feliz com o aparelho De todos vocês São por exemplo da Politec e do Alexandre Eu ressuscitei, pra falar a verdade Com a ajuda de vocês Eu consegui chegar até aqui Agora A nossa creche Suzano continua a todo vapor E você, é claro, continua com a gente Música Música